Tendo autoridade do Deus Todo-Poderoso, eu te batizo como testemunho de que fizeste convênio de servi-Lo. Eu careço de ser batizado por ti, e vens tu a mim. Deixe por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Tendo autoridade do Deus Todo-Poderoso, eu te batizo como testemunho de que fizeste convênio de servi-Lo. Este é o meu Filho amado, em quem me compraso. Amor... Amor...